Caos no estado do Piauí, provocado pela suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de um problema no sistema nacional. Nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Já estou recebendo aqui a Levaldo Barbosa, que acompanha desde o começo da manhã esses episódios envolvendo a cidade de Teresina e o estado do Piauí. Boa tarde, Levaldo. Olá, Joelso. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha nesta tumultuada manhã de terça-feira, não é, Joelso? É verdade. Tumultuada manhã. Você vai ver aí as imagens da dificuldade que o Teresina se teve nesse começo de manhã. Problemas no trânsito, dificuldade com os sinais. Todo provocado, Levaldo Barbosa, por essa suspensão inesperada, esse apagão no estado do Piauí e que é parte de um apagão que envolveu 25 estados. De alguma maneira, em alguma cidade, 25 estados foram afetados por essa suspensão do fornecimento, Levaldo. Então, foi uma supercarga que deixou de ser injetada na rede. Hoje, essa interrupção, segundo já boletins do Ministério das Minas e Energias, através do Operador Nacional do Sistema, que é o órgão que controla exatamente esse fluxo de energia que alimenta o país. Então, foi um apagão às 8 horas e 20 minutos. Eu lembro que estávamos ainda terminando o Acordo Piauí na Rádio Cidade Verde, quando tudo apagou. Então, imaginávamos que fosse um problema localizado. Logo depois, já tivemos, através de conexões, que o problema foi muito mais grave, muito mais sério, atingindo praticamente todo o país, Joelson. É verdade, Levaldo Barbosa. A gente está vendo as imagens feitas agora há pouco da movimentação do caos no trânsito da cidade de Teresina por causa desse apagão. Agora, aos poucos, a cidade de Teresina, pelo menos, já vai tendo fornecimento de energia. Aí, você vendo imagens dos espaços públicos, dos hospitais. Essa imagem de hospitais foi gerada para nós, através da internet, pelo Bartolomeu Almeida e sua equipe, que percorreu esses pontos da cidade de Teresina e mostrou a dificuldade que o Teresina se teve para ter atendimento médico, por exemplo. Os serviços emergenciais, os equipamentos que estão em UTIs, por exemplo, esses foram preservados porque funcionam com o sistema de alimentação própria. Mas, por exemplo, a energia elétrica, a lâmpada das recepções, por exemplo, ficaram todas apagadas em função do caos. Inclusive, aulas foram suspensas. Bartolomeu Almeida, que acompanhou essa manhã caótica, traz mais detalhes para nós. Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o Anivaldo Barbosa, para o telespectador ligado no Jornal do Piauí. E, Joelson, realmente foi uma manhã caótica. Pelo menos 22, ao menos 22 estados foram atingidos, então, por esse apagão, viu? Nesta quarta-feira, nesta terça-feira. E foi por volta das 8h30 da manhã. As causas ainda não foram anunciadas pelos órgãos competentes. Vamos aguardar, inclusive, há uma expectativa do Sistema Nacional de Energia Elétrica para justificar, então, qual foi ou quais foram as causas, então, deste apagão que atingiu o Norte e o Nordeste, atingindo aí, chegando a 22 estados do país. Olha, Joelson, foi realmente uma manhã de terça-feira bastante caótica aqui em Teresina. Daqui a pouco nós vamos detalhar mais sobre o trânsito. A energia voltou há pouco. O trânsito já está voltando quase que à normalidade. Aqui nós estamos em um dos principais pontos da capital piauiense, Avenida Freire Serafim. Mas foi uma manhã bastante movimentada. Daqui a pouco nós vamos mostrar os detalhes, inclusive, nas escolas. Nós tivemos, nas escolas, tivemos também em unidades de saúde, o atendimento. Algumas pessoas, inclusive, já nas filas, aguardando o atendimento, não foi possível. As pessoas foram pegas de surpresa. Inclusive, algumas pessoas de outros estados que vieram para Teresina para o atendimento. Mas a notícia boa é que o sistema já foi restabelecido. É claro que nem tudo volta a funcionar aos poucos. Nós vamos voltar daqui a pouco com informações sobre as unidades de saúde, as UBS aqui de Teresina e também os hospitais da rede municipal e da rede estadual, assim como as unidades escolares de todo o estado do Piauí. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu Almeida. Nesse momento você está na Freire Serafim, né, Bartolomeu? É possível trazer algumas imagens de como é que está a movimentação nesse momento aí na Freire Serafim, num ponto crucial da cidade de Teresina? Olha, Joelson, neste momento o trânsito na Avenida Freire Serafim, ele já está bem normal. Gostaria até de pedir aqui o nosso cinegrafista, o Robert Café, que abrisse a câmera. São exatamente, Joelson, 12 horas e 18 minutos. Normalmente o trânsito neste horário é considerado o momento de pico, ele é muito mais movimentado. Mas observa aí que a Freire Serafim está aparecendo mais um feriado. O feriado é amanhã, mas está aparecendo mais um feriado. Isso por conta, Joelson. De acordo com a nossa previsão aqui, porque muitas pessoas foram liberadas com o apagão, né? As pessoas com a falta de ar condicionado, o semáforo sem funcionar, muitas escolas, escolas, as escolas liberaram os alunos. E agora o trânsito está fluindo normalmente nesse momento aqui na Avenida Freire Serafim e Joelson Jordani. É, a cidade de Teresina, portanto, vai voltando ao normal depois desse momento. E, Elivaldo, muita gente foi liberada, como disse o Bartolomeu. Por isso está mais tranquilo o trânsito, mas a gente vê pelo menos que os sinais já estão funcionando como antes. E, principalmente, o setor público, não tinha como funcionar, repartições públicas que, muitas vezes, o órgão não tem um gerador funcionando. Eu soube que no centro administrativo, boa parte das secretarias, seus funcionários, seus colaboradores foram liberados do expediente. Nas escolas, da mesma forma, as públicas e as privadas também. E, em situações como agora, pouco eu soube na Câmara Municipal de Teresina, deu para garantir a energia até para a sessão ordinária que terminou agora há pouco na Câmara Municipal, porque o gerador de energia, o sistema autônomo, funcionou e garantiu o funcionamento mínimo do plenário para a realização da sessão. E, olha, como o Elivaldo trouxe agora poucas informações, alunos foram liberados e escolas também tiveram o seu funcionamento interrompido em parte da manhã. O Bartolomeu Almeida acompanhou essa movimentação na capital e vai trazer mais detalhes para nós ao vivo. Bartolomeu. Ok, então, João Elson, mais uma vez, uma boa tarde para você, para o telespectador ligado no Jornal do Piauí. A Secretaria de Estado da Educação, João Elson, informou, então, por meio de nota, de que as aulas foram suspensas, né, por conta do apagão que atingiu, então, os 22 estados brasileiros, mas que essas aulas serão repostas posteriormente. Nós tivemos, inclusive, pela manhã, no Colégio Pré-Mensur, tradicional unidade de saúde da Zona Sul de Teresina, a unidade escolar Monsenhor Luiz Barbosa, o Pré-Mensur de Teresina, e os alunos foram liberados, então, depois do apagão, mas a Secretaria de Educação está informando que a aula de hoje será reposta, reposta, as aulas serão repostas posteriormente. Assim como procedeu, João Elson, a SEMEC, a Secretaria Municipal da Educação, liberou os alunos na metade da manhã por conta do apagão e as escolas da rede municipal acabou liberando os alunos na metade da manhã por conta, então, deste ocorrido. Uma informação importante, João Elson, agora sobre saúde. A Fundação Municipal de Saúde, a FMS, por meio de nota, informou que na parte da tarde de hoje, desta terça-feira, dia 15 de agosto só vão funcionar os serviços de urgência e emergência. Aqueles serviços administrativos, das UBS, das CAPES e também aquelas consultas agendadas só voltarão a ser oferecidos a partir de quinta-feira. Isso porque amanhã é feriado, amanhã de 16, por conta do aniversário de Teresina. Ou seja, os serviços administrativos, as cirurgias que já foram eletivas, as consultas agendadas, esses serviços só voltarão a ser ofertados pela FMS a partir de quinta-feira. Funcionamento, então, a partir de hoje à tarde, somente urgência e emergência. O apagão também, João Elson, acabou afetando a coleta de sangue do EMOP, né? Os serviços foram paralisados por conta da falta de energia elétrica, assim como ocorreu também no SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência. Esses serviços foram paralisados porque o SAMU funciona através do 192. Por conta da falta de energia, o serviço foi prejudicado. Volto com você, João Elson Jordani.